A CIDADE NO BRASIL Tenho mais, tenho instinto Do que eu sinto, falo um pouco Sou o bicho solto, sou o entrego Sou meu beijo Um dia você vai provar Você ainda vai provar Tenho marcas Tenho placas Eu abro trilhas Milhas e milhas Sou mais forte Como a morte Inascida Estrequemina Um dia você vai provar Você ainda vai provar Um dia você vai provar Você ainda vai provar Um dia você vai provar Você ainda vai provar Eu sei que você vai provar Agora você vai provar Ele vai provar M pergunta Muita 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 Muita